O grupo de pastores e obreiros da região noroeste do país viajou por quase 24 horas para levar esperança e compartilhar amor com essas famílias. Existe no Brasil cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas. E cerca de 10 mil comunidades estão aqui nesta região onde nós estamos. Infelizmente, a grande maioria dessas comunidades não tem presença evangélica. E nós decidimos que nesse período de carnaval nós iríamos procurar fazer a diferença. E nós estamos aqui mais de 60 pessoas do escritório, famílias de obreiros. Nessas comunidades procurando fazer a diferença. Por isso nós estamos aqui hoje com muita alegria, fazendo esse grande trabalho por amor. Numa região abençoada com plantações de mandioca, castanha, açaí e goiaba, os missionários chegaram aqui e se encontraram com muito trabalho. Os missionários se envolveram em um pouco de tudo. Foram até para ter uma vivência no roçado, nós fizemos atividades com as crianças, feira de saúde, até com atendimento médico. Construção, então, acabamento da casa da Abra, aqui onde nós recebemos os voluntários. E até a construção de fossa e um sistema de água numa outra comunidade. Quando você faz uma ação que a pessoa julga relevante, a pessoa se sente muito valorizada. Durante essa missão, dois barcos se tornaram as casas dos missionários. Aqui eles comeram, dormiram, tomaram banho e fortaleceram o compromisso de levar esperança para outras pessoas. Essa foi a primeira experiência de missão para o Dr. Israel Queiroz, advogado da Igreja Adventista para a região noroeste do Brasil. Minha experiência tem sido incrível aqui nesses dias que passamos no meio da Amazônia, prestando auxílio para todos os ribeirinhos onde temos passado e trazendo, então, além de esperança, amor para todos eles. Sim, foi um pouco difícil, mas recompensador através das atividades que foram desenvolvidas, como construir banheiro, feiras de saúde, palestras. Então, tudo isso trouxe, através do olhar de cada um deles, a alegria de estar servindo. Em uma comunidade tão afastada, é comum existir em problemas de saúde, educação e transporte. Mas durante esses dias nós descobrimos que a maior necessidade é de amor. Mas que bom que Deus, através de tantos missionários, demonstra o seu amor a todos. Afinal, amar é a nossa missão. É, eu vejo o amor de Jesus que vem nessas pessoas que chegam aqui, que ajudam a gente, né? Isso faz a gente se sentir bem, se sentir amado, se sentir valorizado, principalmente por você, né? Eu consigo ver o amor de Deus que Ele tem por nós, né?